Boa noite, hora 9h34, 17h06, vamos lá, ações no radar para o pregão Hoje a partir da tarde foi muito boa no mercado, teve uma correria grande, bastante coisa puxou lá e tal Agora com a minha webcam, vocês vão ver a minha carinha aqui Então vamos lá, opere o gráfico, respeite seu plano, opere sem sentimentos, não envolva os sentimentos Sentimentos de dinheiro não dá certo e o conteúdo aqui tem caráter educacional, beleza? Então vou passar junto com vocês aqui as ações que eu tenho no meu radar Vou começar pelas 4 que eu estou carregando posição Então BRDT fechou feia, a única coisa que eu gostei foi o volume dela O voluminho um pouco acima, mas o papel já está ficando embolado Eu achei que ele fosse fazer mais esse pullback aqui e puxar para lá, não foi Mas está aí, meu stop está aqui na região do 21, segue Pomo, Pomo reagiu durante o pregão também, meu stop está aqui Então não está bonita, mas está virando a média para cima Esse manual está meio emboladinho ali também, mas Se vencer essa barreira, essa região aqui, ela cai num puto de um vazio gráfico R-log Essa R-log eu peguei ela nos 19,45, né? Ela teve aquele dia de queda forte e tal E voltou, minha parcial está aqui nos 21 Vou ver se pega minha parcial lá A C&A, peguei nesse leilão aqui nos 17,70 Ela ontem abriu, devolveu, né? Aí hoje puxou só volume muito fraco nela Aí atende, ó Comentei da tende esses dias aqui, 9,3 de livro Ó, está dando 3% Leuri também, eu estava de olho, ó Outra que já puxou, mais 4% A Klabin, ó, a Klabin está começando Tem que entrar um volume na Klabin aí, fica interessante A Rapt A Rapt fez aquela correção que eu estava aguardando também Andou, mas não andou, né? Está bem emboladinha lá Alpa, ó Puxou, corrigiu, pancada 4% fácil, hein? MYPK Essa ativou, mas não andou ainda, né? A única coisa que eu vejo nela é, de repente, uma ombra Um ombro cabeça a ombra aqui, ó Ombro, cabeça De repente, se ela falhar o rompimento dessa região aqui Fica perigoso, MYPK BID Também meio emboladinha, né? O semanal dela está ficando legal da BID Ó, essa foi embora, hein? 9.3 de livro Ó, segurou na 21 PC, né? Nem 9.3 PC, ó 6%, o papel fechou na máxima Já está SLG também, ó Embolo de média aqui também Andou um pouquinho já O semanal dela ficou legal Lojas Renner É outra também Que Tem essa LTA Essa LTA bem antiga nela, né? Papazinho bom Positivo Ó, positivo Armou um setup de correção 9.1 9.2, né? Com deslocamento de gatilho Mas ela não venceu Essa Essa M200 Eu estava interessado nela Ó, o Miquinho pulou aqui, ó 8% de alta, né? Ó, lá Hoje deu 4% E a Vivara Vivara ativou aqui, ó E tá andando Então, bastante papel aí Com setups Que na minha opinião São setups De compra Ó, Magazine Luiza Eu comentei desse PC Lá no meu grupo do Telegram E ó, Magazine foi embora Magazine Luiza Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Essas daqui são os Os ativos que estão na Na Minhas Nas planilhas Planilhas Vamos ver se ativou Nada Vou pegar daqui, ó Tá vendo? O que eu tenho? Ó, topo duplo Pra despar Será? Ó Também tá lá Não ativou Vamos ver PC Trapar Esses são ativos Que eu coloco na minha planilha De fim de semana Ó, o Trapar ativou Andou um pouquinho SNA Ó, essa ativou também PC, ó 5% Tudo que tava lá na minha planilha, hein? Gerdau Aqui, ó Tudo do fim de semana Detex Vamos ver Ó A linhazinha de De entrada Também, ó 10% Detex A Rapt A gente falou agora há pouco, né? Ativou o menu Andou tanto Zetec Essa andou legal também, ó 5% De ver Ó Essa Outra pancadinha Ó Chegou a dar 7% Meal Essa andou e devolveu Colocamérica Ó Outro também que andou Então, tá vendo? Como o setupzinho ali Setup de correção Tá vendo? A Renner tá aqui também, ó Ó lá Esse aqui tá tudo na minha planilha lá Eu monto a planilha no No sábado Assim que ela tá pronta Eu mando por e-mail Então, se você tiver interesse Em receber É só me adicionar Nas redes sociais aí E me passar seu endereço De e-mail Que eu Posso mandar pra vocês aí De forma gratuita Essa Essa planilha Então, aqui é São os comentários aí Dos papéis que eu acredito que Que possam dar game aí Pra próxima semana Eu opero mais swing trade E opções Então, me segue aí Que Daqui uns dias Vou subir um Conteúdo mais Educativo Em relação aos setups Que eu busco operar Em Nas minhas operações De swing trade Uma ótima noite aí Pra quem assistiu hoje E um ótimo pregão Amanhã aí Dia 18 do 6 Pra quem assistiu hoje E um...